A polícia civil fez hoje à tarde a reconstituição de um assassinato registrado em um posto de combustíveis de Arassatuba no mês passado. O empresário de 40 anos que disparou mais de 18 vezes contra a vítima não participou dos trabalhos. Mas isso não deve ter impacto na conclusão do inquérito, já que o crime foi registrado por câmeras de segurança. Um trabalho minucioso. Durante a reconstituição, as atenções se voltaram para os detalhes. As testemunhas recontaram o que aconteceu na noite do crime. As exposições das cadeiras, os movimentos que antecederam os disparos foram todos documentados. Nada passou despercebido. Isso é importantíssimo para ilustrar o Ministério Público no oferecimento da denúncia e até mesmo da defesa, para elaborar os seus documentos necessários para a defesa do autor do indiciado. Alessandro de Oliveira Oc foi morto na madrugada do dia 18 de abril neste posto de combustíveis em Arassatuba. Ele estava bebendo com amigos quando Antônio Berti Júnior teria chegado e começado a sediar uma das mulheres que estavam no local. Houve discussão. Antônio saiu, mas voltou minutos depois e atirou 18 vezes. Pelo menos 10 disparos atingiram Alessandro Aoc, que morreu no local. Para a reconstituição do crime, o principal suspeito preferiu não participar. É um direito, porque a justiça garante que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas a ausência dele não interferiu no trabalho da polícia, que contou com agentes policiais e testemunhas para ajudarem a entender o que aconteceu. Seria o interesse dele de aparecer e fornecer algum detalhe que nós não tenhamos e que seria necessário para sua defesa. Como ele não compareceu, mas os advogados estiveram lá e acompanharam toda a reconstituição, não haverá nenhum prejuízo. Com a reprodução simulada dos fatos, a polícia agora mantém elementos para esclarecer os aspectos do crime, identificar os agravantes e até premeditação. Agora é o oferecimento da denúncia, depois, posteriormente, nós temos outros procedimentos próprios do tribunal do júri, até o dia do tribunal do júri, da audiência propriamente dita, em que os jurados vão analisar e verificar se ele é culpado ou inocente.